Aê, sai da frente O Magnífico tá aqui Eu vou mandar só mais um lançamento Que é seu Fis para as nove Oi, tá ligado não Tá ligado não Aproveitem Eu sei que você quer Muita pirocada Muita pirocada Por isso brotou lá em casa Pra tomar piroca O que modifica o beat É o Manoloz O Magnífico O Magnífico Aê, sai da frente O Magnífico tá aqui Eu vou mandar só mais um lançamento Que esse eu fiz para as nove Tá ligado não? Tá ligado não? Tenta naquenta Tenta naquenta Eu sei que você quer Muita pirocada Muita pirocada Muita, muita pirocada Muita, muita pirocada Eu sei que você quer Muita, muita pirocada Muita, muita pirocada Vai, 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 estenda com peta, com pocetão Por isso brotou lá em casa, por isso brotou lá em casa Pra tomar piroca, pra tomar piroca O que modifica o beat é o Manoloche O Magnifico O Magnifico O Magnifico O Magnifico O Magnifico